Boa noite, ouvintes. Uma resposta a todas as perguntas inconclusiva. A tua pergunta, a minha resposta é inconclusiva. Faça outra pergunta. Esta está inconclusiva. Se o resultado de uma arbitragem, de um VAR, agora, se você quiser falar de futebol, nós vamos falar de futebol. O Grêmio foi tremendamente prejudicado, novamente. O Grêmio, com 10 homens, suplantou um grande clube, com uma grande força junto à CBF. E o Grêmio, com 10 homens, tendo um jogador expulso, depois de ter um jogador do Flamengo chamado, dos dias de FDP, quatro vezes durante o jogo. Isso é comprovado. E não aconteceu nem amarelo, esse cidadão tomou, para não dizer outra coisa. Nem amarelo ele tomou. E aí o jogador do Grêmio sai na frente da jogada, o jogador se atira e ele bota o jogador do Grêmio para a rua. Inconclusivo. Pênalti no Granal. Inconclusivo. Falta do Cortes no atacante do Atlético Mineiro, com o Mineirão lotado, depois de ter anulado um gol do Borja. Legítimo. Inconclusivo. Grêmio e América. Pênalti. Aí não foi inconclusivo. Perdão, desculpe. Aí eu estou me equivocando. Aí a ouvidoria disse que foi pênalti. Ah, que bacana. E esses pontos, onde é que estão? O Grêmio perdeu os pontos? Sei que amanhã vão dizer que isso é choro de perdedor. Porque vocês têm alato o dia inteiro e eu não tenho. Só que o Grêmio, ele é centenário. O Grêmio é campeão do mundo. O Grêmio é campeão da América. O Grêmio não vai cair para a segunda divisão. O Grêmio deu provas hoje que é um fenômeno. E os adversários estão com medo do Grêmio. E eu nem sei quem vai apitar na Bahia. Mas eu lhe desejo muita sorte, senhor juiz. Porque não brinque com a história do futebol brasileiro. Seja correto. Apite a lei do jogo. Não inventem. Não sofra as pressões que o juiz de último jogo sofreu. Seja sério. Seja honesto, como eu considero quase todos os árbitros. Agora, hoje, quando eu vi um cidadão tomar uma decisão de maneira desonesta, eu tenho que mostrar a minha indignação. E eu sinto ter que dizer isso. Eu fico muito chateado em ter que falar isso. Porque eu não estou buscando desculpa para a derrota. O meu time não foi derrotado. Os meus jogadores foram homens para caramba. E não vão derrubar o Grêmio. O Grêmio não nasceu ontem. Esse papinho coordenado, cooperativado, cooperativismo malandro, bagaceiro, sujo, de dizer que o jogo estava jogado, que o Renato era gremista. O Renato é profissional, gente. Para que isso é bobagem. Para que isso é bobagem que o Renato é gremista. O Renato pode ser gremista depois do jogo. Durante o jogo ele é profissional. E tem gente, uns otários, que caem nesse papinho trouxa aqui. Só que eu sou homem velho no futebol. Eu já vi tudo acontecer. O time do Renato jogou de acordo com o Renato. Profissional. Que nem ele é. Simples assim. Agora, dizer que tinha... Isso aí tudo é jogadinha ensaiada, que é muito velho e porco. É muito velho e porco. Isso é suvino. Isso é leviano. E eu me responsabilizo de tudo que eu estou dizendo aqui, viu? E se quiserem provas, é bom que não queiram, hein? Vai aparecer coisa de um monte de gente aí que não vão gostar. E eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. Porque eu estou aqui de cara aberta, de peito aberto, e continuo com o cabelo no peito. E o Grêmio é muito grande para sofrer essas injustiças que estão sofrendo. E se vocês não estão vendo, é porque não querem. Agora, eu mostro todos os erros que aconteceram. E nenhum de vocês, nenhum de vocês, dizem para mim que eu estou errado. Ao menos, não disseram para mim, às vezes, que eu questionei. Então, só voltando, só queria saber se era para a imprensa. Eu queria saber qual foi a decisão... Qual foi a decisão desonesta que você citou no meio da resposta anterior? A decisão desonesta do quarto árbitro em relação à expulsão do jogador do Grêmio. Foi ele que expulsou o jogador do Grêmio? Simples assim. Foi ele que expulsou o jogador do Grêmio? O jogador do Grêmio sequer deu ou fez menção de dar cotovelas em alguém? É só olhar o lance. Não, aliás, Matheus, você não está fazendo juízo de valor, você não está julgando, nem afirmando, nem dizendo. Eu é que estou dizendo que não foi nada. Eu que estou dizendo que o árbitro não foi honesto no lance. Foi desonesto. E o Vitinho passou o jogo inteiro mandando juízo para tudo que é lugar e não aconteceu nada com o Vitinho. Isso aí a gente escuta, nós escutamos. Eu não sei se você estava no campo, mas quem estava no campo escutou. Foram mais de três vezes. Agora, vamos falar de futebol um pouquinho. Meu time com dez homens foi um time de homens valentes. que nos enche de orgulho. O torcedor do Grêmio deve estar orgulhoso dos seus jogadores. Eu estou. E quem pensa que o Grêmio hoje caiu para a segunda divisão, está muito enganado, gente. O Grêmio renasceu. E outra, o Grêmio teve a ponto de fazer o terceiro gol. Ou o quarto. Tem um lance no Ferreira que é discutível. E tem uma cabeçada que se o Borja toca nela, é gol. Com dez contra onze, da modesta equipe do Flamengo, que nem dizia a todos durante a semana. Modesta equipe. Time reserva do Flamengo, que a maioria deles é titular em qualquer clube do Brasil. cruzamento, bola na área, cabeçada, olha o gol, bateu, gol, gol do Flamengo, Michaeão a zero. É, uma cabeçada.